Fala aí Fernando, essa aí é a medida, fica aí que esse plumo corre, localizado, esse aqui é o plumo de centro, vai achar o centro, na verdade é a última ponta dos quadros do terreno, da obra né, e aqui se precisar a gente vai correr, a gente corre aqui ó, vai correr. Corre aqui para um, aqui vai ficar com dois metros, ok, aqui ó, aqui é a varanda, a última, a última ponta da varanda, a casa vai ter dez metros, vai ter dez metros a casa, agora vamos aqui ó, dois metros de varanda, vai ter dois metros de varanda, a gente já chama o centro da varanda, aí ó, o limite da varanda. Oito metros, oito metros, aí a partir daí começa, começa o cômodo, a casa. Vai estar com oito metros? Oito metros. Aqui. Vamos joinha para a câmera aí Fernando, por favor. Pessoal, vai precisar do seu serviço aí de contratar. Ok. Fazer uma propaganda aí da empresa né Fernando? É. Fernando Construções S.A. pessoal, precisa aí de contratar aí para fazer casa de madeira, casa de avenaria. Mas não é dos monstros S.A. não, é S.A. Construções. Fernando Construções S.A. Música 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 Música